A Câmara Legislativa lançou uma ferramenta para fiscalizar os gastos públicos. Qualquer um pode acessar. Eu, você é o Observatório do Cidadão. Olha como funciona aí, ó. Essa é a primeira plataforma no Brasil que mostra os gastos públicos de uma forma simples. Através da inteligência artificial, é possível ver dados de empresas em um só lugar. O Observatório do Cidadão é uma plataforma dentro do site da Câmara que todas as pessoas poderão ter acesso de uma forma muito simples. Um robozinho, você chega lá e fala assim, olha, eu quero olhar tal secretaria. Por exemplo, Secretaria de Educação. Você vai lá na Secretaria de Educação, vai descobrir que nós temos quase 11 bilhões no orçamento da Secretaria de Educação. E a partir disso, você vai começar a entender aonde ela coloca esses 11 bilhões. Para quem ela coloca esses 11 bilhões? E aí entra no CNPJ e CPF da pessoa. A ferramenta foi criada por servidores públicos da Câmara Legislativa do Distrito Federal. Além do Observatório do Cidadão, nós estamos aí em desenvolvimento, uma inovação na área de transparência. que nós denominamos como transparência personalizada. Então, nós começamos aí há mais de 10 anos, a partir da Lei de Acesso à Informação, a fazer a transparência passiva. Vieram todos os sites de transparência, com a transparência ativa, todas as informações disponibilizadas ao cidadão. E agora a gente está criando uma plataforma onde o cidadão vai me colocar quais são as suas preferências. Então, ele não vai ter que entrar e olhar todas aquelas informações governamentais, que são muitas as informações, e nem todas são de interesse do cidadão. Então, ele vai lá colocar pelo perfil que ele tem hoje, ou pela região administrativa, ou pela área que ele trabalha, ou como servidor público, ou por um determinado fornecedor, por uma determinada área de atuação. E nós vamos levar essa informação de transparência, essa informação pública, até ele por meio de tecnologia push, pelo aplicativo que ele vai instalar no celular dele. A intenção é expandir essa plataforma no país inteiro. Por enquanto, a consulta é feita apenas pelo site, mas a previsão é que até abril do ano que vem, um aplicativo esteja funcionando com essa mesma função. Música